Vamos aproveitar esse tempinho para ajudar vocês a refletir sobre um tema bastante importante, a gente vai fazer isso na teoria e na prática, e a tendência da gente é dizer assim, o que eu tenho com isso? Não tem nada a ver com isso, não é meu aniversário, não é Natal, para que eu tenho que me preocupar com isso? Porque as dificuldades mentais, os desequilíbrios emocionais, são o mal que mais assola a humanidade. A gente recentemente teve preocupação, porque a gente passou por uma pandemia, passou pela questão do Covid, muitas pessoas morreram, e lá em 2020 eu já dizia, o que mais me preocupa não são as pessoas que vão passar pelos problemas físicos que essa pandemia vai gerar, e sim as consequências dos problemas emocionais, a pandemia emocional foi ainda muito pior, e quando eu estou falando de pandemia emocional, eu estou falando de todas as crises de ansiedade, de todo o medo, de toda a depressão, de todo o sofrimento, de tudo que se passou por medo da morte, pela dor da perda de entes queridos, pelo medo da solidão, por ficar sozinho dentro de casa, sem poder ter contato com outras pessoas, porque você tinha que ficar isolado, isolado de tudo que gerou de 2020 para cá, as consequências que a gente está tendo da pandemia emocional que nós acabamos mergulhando. Não é novidade, crise de depressão e de ansiedade é muito comum no mundo, eu trouxe alguns dados mais recentes de como é que está a questão da ansiedade e da depressão, no Brasil e no mundo, pasmem, esse número é muito alto. Vamos lá, nós temos hoje no Brasil 16 milhões de pessoas com crise de depressão, 16 milhões de pessoas, e crise de ansiedade, nós temos 18 milhões de pessoas com crise de ansiedade, 16 milhões com depressão, 18 milhões com ansiedade, sabe por que isso é sério? Porque isso é quase, 18 milhões é quase 10% da população do Brasil, quase 10%, 9, tanto por cento da população do Brasil sofre de depressão, e quase esse mesmo percentual sofre de ansiedade. Se forem pessoas diferentes, claro que tem gente que sofre dos dois, mas se forem pessoas diferentes, a gente está falando em quase 20% da população do Brasil tem alguma crise de depressão ou de ansiedade. Eu estou falando com isso que de cada 10 pessoas, uma a duas estão doentes, com problemas emocionais sérios, que são a depressão e a ansiedade. E no mundo, o quadro é ainda pior. Nós temos 264 milhões de pessoas no mundo com problemas de depressão, e 300 milhões, aliás, com problemas de ansiedade, e 300 milhões de pessoas com problemas de depressão. O que dá, cada um desses quadros, 3,6%, perto de 4%. Isso significa, tem alguns dados interessantes, né? O Brasil tem mais que o dobro da média mundial de casos de depressão e ansiedade, mais que o dobro. Enquanto a gente está com 9 e tanto, quase 10%, a média mundial é 3,6%. Isso é motivo para preocupação, sim. Isso é motivo para a gente saber que saúde mental é coisa séria, é assunto sério e precisa ser tratado. Por que a depressão acontece, minha gente? Vamos entender. A depressão é excesso de passado. O que isso significa? Você está tão sofrendo com o que já aconteceu, com as coisas do teu passado, com os teus traumas, os problemas difíceis que você enfrentou, as questões que você não conseguiu superar, as tuas mágoas, as tuas frustrações, as tuas incapacidades, as tuas falhas, os teus fracassos, os fracassos alheios, as coisas que fizeram contra você, as maldades, as sacanagens, as coisas que você não conseguiu perdoar. Você está tão prisioneiro ao teu passado, ou então aos sabotadores, às frases que plantaram na tua cabeça, aos sentimentos de menos-valia. Você está tão enraizado, tudo o que aconteceu, que você se sente deprimido. É peso demais. Deprimir tem a ver com a vida ficar pesada, complicada, você se encolhe, você começa a andar com os ombros caídos, cabeça baixa, os olhos no chão, você se arrasta, você respira com dificuldade, tudo está pesado. Por quê? Porque você está carregando o peso do teu passado, do mundo, nas costas. E ansiedade? O que é ansiedade? É excesso de futuro. São as tais das pré-ocupações. Pré-ocupações. Você se preocupa, você se ocupa antes do que vai vir depois. Então, a tua atenção está no lá e então, lá no futuro, e não no aqui e agora. Depressão? Excesso de passado. Ansiedade? Excesso de futuro. Você não está vivendo o momento presente, você está vivendo as coisas que estão pesando no teu passado e no teu futuro. Quando a vida acontece onde? No presente. A vida só acontece no presente. O passado a gente consegue lembrar, o futuro a gente consegue imaginar. E aonde é que a gente consegue viver de verdade? No presente. Só que mais de 80% nós vivemos nossa atenção ou no que já passou ou no que vai vir. ou você está vivendo o teu passado e aí gerando depressão, ou você está vivendo o teu futuro e gerando ansiedade. E é só no aqui e agora que você tem poder. Por que o ser humano adoece? Por excesso de passado ou por excesso de futuro? Quando é que a gente encontra saúde? Quando a gente consegue estar no aqui e agora? Quando a gente consegue viver o presente? E para isso nós temos que trabalhar a nossa mente. É o famoso vigiar e orar. Vigiar e orar. É de que maneira que a gente mantém a nossa mente onde ela tem que estar, que é no presente. E aí ela escapa das garras, tanto da depressão quanto da ansiedade. Quantos de vocês já sentiram crise de ansiedade? Quantos de vocês já perceberam, meu Deus, eu estou ansiosa hoje. Eu estou muito ansiosa com tal coisa que vai acontecer. Eu não estou conseguindo relaxar, eu não estou conseguindo dormir, eu estou tendo problema de insônia. Quantos já se sentiram entristecidos? Quantos já sentiram vontade de não levantar da cama, sem ânimo para levantar, sem seguir adiante? Quantos de vocês já passaram por isso? Escreve eu, que em algum momento já se sentiu ansioso ou já se sentiu deprimido. Pode não ter sido uma crise de depressão, daquelas extremamente diagnosticada e instalada, que você chega a precisar tomar remédio. Mas quantos já sentiram desânimo? Não sentiram vontade de levantar da cama? Quantos sentiram vontade de morrer? Quantas vezes isso passou pela sua cabeça, por mais que você ame a vida? Quantas vezes você não conseguiu viver o presente porque estava sofrendo com o que ia acontecer depois? E o pior, quando a gente fica vivendo o futuro, nunca é imaginando a melhor possibilidade, é imaginando a pior, é dizendo isso vai dar errado, isso não vai funcionar, não vou conseguir, eu vou falhar, vou fracassar, não vou ter resultado. Entende que a gente antecipa o futuro não para pensar em boas perspectivas, mas para pensar nas piores perspectivas. É sempre o mundo pior, o pior dos mundos que a gente imagina. E isso é muito complicado quando a gente fica prisioneiro. Não é que em nenhum momento a gente não possa se sentir ansioso. A ansiedade faz parte, o medo faz parte, a dor faz parte, a raiva faz parte. Agora, quando você fica refém, a ponto de não conseguir viver teu momento presente porque você está prisioneiro no futuro, isso é um problema sim, isso é uma doença que assola quase 10% da população brasileira. Quase 10% sofre de ansiedade, quase 10% sofre de depressão. É muita coisa. Olha, quanta gente que já precisou até tomar remédio para conseguir combater esses quadros. Isso acontece porque nossos pensamentos não estão funcionando da maneira como deveria. Eles estão doentios de alguma maneira. Os nossos pensamentos estão adoecendo. E o que a gente precisa fazer? Fortalecer os nossos pensamentos. Para isso, existem vários exercícios. Exercícios de meditação que nós sugerimos que ajudam a gente a viver o aqui e agora. O que a meditação faz? Ela te tira do lá e então e ela te traz para aqui e agora. Ela te tira do passado, ela te tira do futuro e ela te traz para o presente. E é no presente que a vida acontece. É no presente que a gente tem qualidade de vida. É no presente que a gente consegue equilibrar. Portanto, nós precisamos de exercícios de meditação. Agora, nem sempre a gente consegue fazer exercícios de meditação desses mais tradicionais que nos sugerem. Aqueles exercícios de ficar em posição de lótus, esvaziar a mente, pensar em nada. Agora eu vou pensar em nada. Agora eu vou pensar em nada. Agora eu vou pensar em nada. E, na verdade, você já está pensando e não está conseguindo esvaziar a mente. Pessoas que são muito ativas, pessoas que são muito energéticas, pessoas que são muito aceleradas, têm dificuldade de esvaziar a mente. Agora o silêncio toma conta da minha mente e eu penso em nada. E simplesmente esvazio para me trazer de volta para o aqui e agora. É mais complicado. Então, nós ocidentais, nós povo latino, a gente tem necessidade de movimento. A gente tem necessidade de ocupar o pensamento de alguma maneira. Espaço vazio ou ocupado, se você não ocupa o pensamento, ele se ocupa. Ele se ocupa de quê? Dos pensamentos errados, das preocupações, do sofrimento, da ansiedade, da crise, da dor, dos pensamentos que te afundam. O que você precisa fazer? Limpar os seus pensamentos. E existem várias técnicas para isso. Uma técnica que eu gosto muito é o roponopono. O que é o roponopono? É uma técnica que ajuda você a esvaziar os pensamentos, limpar os pensamentos de tudo o que você não quer mais. Dos pensamentos que estão te adoecendo, dos pensamentos limitantes, de toda mágoa, das frustrações, das dores, do excesso de ansiedade, da falta de perdão. Tudo aquilo que te desconecta da fonte. O que eu chamo da fonte? Eu chamo de Deus. Mas eu respeito quem não acredita em Deus e prefere chamar Deus de força do cosmos, poder da mente, poder do universo. Pouco importa. Existe uma fonte da vida. Existe uma fonte de todas as coisas que eu chamo de Deus. Eu não sei qual é o nome que você dá para essa energia suprema, para essa energia maior. Quando a gente está conectado com a fonte, quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está conectado com a energia da vida, a energia do bem, só existe espaço para a saúde, só existe espaço para o amor, só existe espaço para prosperidade, só existe espaço para o equilíbrio, só existe espaço para a felicidade. Quando a gente corta o contato com essa energia suprema, com a energia do universo, com Deus, você começa a adoecer, porque você não está ligado à sua essência, você não está ligado ao seu melhor, à sua melhor versão. E aí as doenças aparecem. Todo mundo já compartilhou essa aula, porque deve ter alguém que está precisando, a Isabel está dizendo que toma chás para melhorar a ansiedade. O chá, ele ajuda a baixar aquela vibração acelerada que você está tendo, e ele vai dando uma tranquilizada em você. No entanto, Isabel, se você não aproveitar esse momento do efeito do chá, que deu aquela diminuída na tua vibração acelerada para mudar os teus pensamentos, se os teus pensamentos continuarem adoecendo, não vai ter chá que vai resolver, porque o chá te acalma, aí você volta a alimentar os pensamentos errados, você volta a vibrar na frequência errada, e você volta a se sentir doente. Aí você toma mais chá, aí você volta a vibrar na frequência errada, alimentar os pensamentos errados, e você volta a adoecer. O chá, ele está trabalhando no efeito, ele não está trabalhando na causa. Assim como quando a gente toma remédio para depressão, quando a gente toma remédio para ansiedade. O remédio ajuda? Ajuda, mas ele está trabalhando no efeito, ele não está trabalhando na causa. Se você não trabalhar na causa, você vai ficar refém do remédio para o resto da sua vida. Por quê? Porque você está trabalhando, a consequência é como trabalhar, é tomar um remédio para dor de cabeça. Você está resolvendo o efeito, a dor desaparece, mas o problema que gerou a dor continua lá dentro. Daqui a pouco ele aparece, ele estoura em outro lugar, porque você não está limpando, resolvendo a causa. O que é o Ho'oponopono? É uma técnica que surgiu no Havaí, há muito tempo atrás, onde se trabalhava os pensamentos para você tirar o que está adoecendo no teu pensamento e voltar a se conectar com a fonte, com Deus. De que maneira? Trabalhando quatro bases, quatro princípios, que quatro bases são essas? Arrependimento, perdão, amor e gratidão. Quando você trabalha o arrependimento, você desconecta da tua parte que falhou, que errou, que pecou, se olhar pelo campo religioso, a tua parte que fez alguma coisa que não estava legal e você se arrepende. Ao se arrepender, você volta a se conectar com Deus, com a fonte do amor. O perdão. Quando você não perdoa, você está adoecendo. Uma pessoa que não perdoa, ela está doente, ela está prisioneira do passado, de algo que aconteceu lá atrás. Enquanto ela não perdoa, ela não consegue ficar no aqui e agora. quando a gente está com falta de perdão, a gente está com mágoa e mágoa não é Deus. Mágoa não é de Deus. Deus é amor. A falta de perdão é falta de amor. No momento em que você não perdoa alguém, você não está conseguindo amar aquela pessoa. Você está com raiva, você está com ódio, você está com sentimentos que não são de Deus. Enquanto você carrega isso no seu coração e na sua mente, você não consegue se conectar com a fonte de todas as coisas que é Deus. Porque Deus é apenas amor. Na tua conexão com Deus não existe espaço para mágoa, para raiva, para dor, para sofrimento. Enquanto você está vibrando na falta do perdão, você não está conectado com a fonte, você não está conectado com Deus. Por mais que você diga, mas eu amo Deus, eu temo a Deus, eu respeito Deus, mas você não está conseguindo perdoar. Então, naquele momento da falta do perdão, você não está conectado com a fonte de todas as coisas, você está conectado com a mágoa, com a raiva, com a falta do amor. Portanto, você precisa, de alguma maneira, conseguir mudar esse pensamento de dor para um pensamento de amor novamente. Então, vamos lá, arrependimento, perdão, amor. Quando você se conecta com o amor, você está totalmente conectado com a fonte da prosperidade, com a fonte da saúde, com a fonte da riqueza, com a fonte de todas as coisas, da alegria, com a fonte de todas as coisas boas. E quando você pratica a gratidão, você muda a sua frequência vibratória, você se conecta com toda a energia do Altíssimo, com a energia de Deus e, portanto, os seus pensamentos estão alinhados. Quando a gente trabalha o arrependimento, perdão, amor e gratidão, você consegue voltar a se conectar com Deus, com a fonte. Portanto, você volta a ter saúde mental. Você se escapa da depressão, você se escapa das crises de ansiedade, de todas as coisas que te adoecem. Por que nós adoecemos física e emocionalmente? Porque nós perdemos o equilíbrio, a homeostase. Quando você perde o equilíbrio, a homeostase, na verdade, você está perdendo a conexão com a vida, a conexão com o que eu chamo de Deus, com a conexão com Deus. E aí, por isso, você adoece. O que a gente precisa fazer? Voltar a reequilibrar. E aí, graças à cultura havaiana, nós aprendemos o Ho'oponopono. O que é isso? Você repete quatro frases que são sinto muito, onde você está trabalhando o arrependimento, por favor, me perdoe, onde você está trabalhando o perdão, te amo, onde você está trabalhando o amor, e sou grato, onde você está trabalhando a gratidão. Simplesmente, quatro frases. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Ao repetir essas quatro frases, você está voltando a se reconectar com a fonte de todas as coisas. Basta repetir uma vez, Márcia? Não. Sabe por quê? Porque a gente repete durante o dia várias frases que nos desconectam de Deus, que nos desconectam do amor, que nos desconectam da fonte. Que frases são essas? Não consigo, não vai dar, não sou capaz, que droga, que coisa séria, como as coisas são complicadas, poxa, que pessoa idiota, nossa, que inferno, mas que vida horrorosa, mas como ser humano é podre, mas quanta miséria, que sofrimento. A gente vive falando coisas negativas. Se você pensar nas coisas que você repete o tempo inteiro durante o dia, elas te desconectam do amor, elas não são palavras de amor. Você se julga, você se condena, você julga o outro, você condena o outro, você se critica, você critica o outro, você fala mal de você, você fala mal do outro, e cada vez que você faz isso, você está se desconectando do amor. e só no amor existe saúde, só no amor existe alegria, só no amor existe prosperidade. Ou você está conectado à fonte, ou você perde tudo isso. Por isso, a gente usa a técnica do Ho'oponopono, onde a gente repete essas quatro frases. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. O problema é que ficar repetindo igual um papagaio, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, tem um efeito grande? Tem, mas você poderia ter um efeito muito maior se você falasse antes as frases que você quer limpar, os pensamentos que você quer limpar, as emoções que você quer limpar, e aí depois, utilizando essas frases, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, você faria a limpeza de maneira mais focada, você faria a limpeza das coisas que você realmente quer limpar. É como se fosse assim, quando você aplica o Ho'oponopono, usando as frases certas antes, é como se fosse um tratamento com um laser, você vai direto no ponto que você quer limpar, você vai direto no ponto que você quer voltar a ficar, transformar em algo saudável. E eu considero que a primeira coisa que a gente tem que limpar na nossa alma para voltar a ter saúde física e emocional, para combater a depressão e ansiedade, é a área da nossa prosperidade. Eu não estou falando só de prosperidade financeira, tá? Eu estou falando de prosperidade no sentido de prosperar, de melhorar, de ir adiante, de crescer. A maioria das pessoas fica rodando em círculo, correndo atrás do rabo e não cresce. Você precisa prosperar na vida, o que não está crescendo está morrendo, o que não está prosperando está morrendo. e não existe ficar parado, ou você cresce ou você morre. O que não está crescendo está morrendo. Então, no momento que você está prosperando, você está crescendo e crescimento é Deus. Estar em contato com o crescimento é estar em contato com a fonte de toda a prosperidade do mundo que é Deus. Por isso, nós precisamos trabalhar nossa prosperidade, não só a financeira. Prosperidade na autoestima, prosperidade no amor, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade na saúde física, prosperidade no equilíbrio emocional, prosperar. Eu vou te ajudar a aplicar tudo isso de uma maneira muito simples, prática e poderosa. Eu vou oferecer para você o intensivão do Ho'oponopono pela prosperidade. O que vai ser isso? Nós faremos aulas rápidas de meia horinha de duração de manhã e à noite, nove horas da manhã, nove horas da noite, segunda, terça, quarta e quinta. Segunda, nove da manhã, segunda, nove da noite, terça, nove da manhã, terça, nove da noite, quarta, nove da manhã, quarta, nove da noite, quinta, nove da manhã. Dará no total, então, dois, quatro, seis, sete aulas, na quinta é só de manhã, sete aulas para trabalhar sete áreas da sua vida que você precisa limpar para ter mais prosperidade, prosperidade financeira e prosperidade nas outras áreas também. Aonde vai acontecer essas aulas, essas sete aulas do Rouponopono? No meu YouTube, só que eu vou mandar um link para essas aulas, eu vou mandar o link das aulas para você, segunda, terça, quarta da próxima semana, segunda, terça, quarta e quinta. Como é que você vai fazer para receber essas sete aulas? Você vai estar no meu grupo VIP do WhatsApp, é gratuito, é meia horinha, nove da manhã, meia horinha, nove da noite, vale muito a pena, é muito poderoso, muito transformador, só tem que estar no grupo VIP do WhatsApp para receber as aulas. Como é que você entra no meu grupo VIP? marcialuz.com barra VIP. Minha equipe está colocando aqui nos comentários e vai estar debaixo desse vídeo também o link para você entrar no grupo VIP do WhatsApp. Você vai clicar no link, vai abrir teu WhatsApp, clica de novo e entra no grupo VIP e aguarda lá. na próxima segunda-feira eu vou te enviar o link das aulas. Eu vou fazer um exercício com vocês agora, mas lá a gente vai ter como fazer exercícios para limpar as sete áreas, as sete áreas da sua vida. Então, nós vamos limpar cada uma das áreas para que você tenha acesso à tua prosperidade, para que você tenha acesso à prosperidade em todas as áreas da sua vida. A gente precisa dizer as frases certas para que você limpe as áreas certas para que você possa ter os resultados que você deseja e merece. Quando você fica vibrando na frequência errada, quando você não limpa essas áreas, você tem resultados que acabam te travando. Nós vamos fazer um exercício agora para você começar a experimentar como é dizer essas frases e perceber que você está conectando com a prosperidade da maneira certa. Uma das áreas que nós vamos limpar nesse curso gratuito que eu vou dar para vocês a partir de segunda-feira no Intensivão do Ho'oponopono pela Prosperidade são as crenças de não merecimento. Quando você não se sente merecedor de toda a prosperidade da vida, quando você não se sente merecedor de toda a riqueza, essa riqueza não vem para você, essa prosperidade não vem para você. É por isso que você precisa limpar essas crenças de não merecimento, esse sentimento de que você não merece ganhar os presentes que a vida tem para você e nós vamos fazer um exercício juntos agora para ajudar a limpar o teu não merecimento. Eu vou dizer algumas frases e você vai repetir após cada frase sinto muito por favor me perdoe te amo e a gente vai falar sou grato três vezes as mulheres sou grata três vezes para colocar uma dose maior de gratidão porque a gente sabe que a gratidão é muito poderosa e ajuda a acelerar o resultado. Então a gente vai dizer sinto muito por favor me perdoe te amo as mulheres vão dizer sou grata sou grata sou grata e os homens sou grato sou grato sou grata. Vamos lá então se quiser pode fechar os olhos e a gente vai se conectar à fonte de todas as coisas divindade Deus limpe em mim as memórias que estão causando este problema de não merecimento e transmute essas memórias em pura luz limpa senhor todas as vezes que eu não me sinto merecedora da prosperidade ou não me sinto capaz de enriquecer sinto muito por favor me perdoe te amo sou grata sou grata sou grata limpe o fato de eu achar que eu posso trabalhar duro mas eu nunca serei rica e eu nunca terei acesso à prosperidade de verdade limpa isso em mim senhor sinto muito por favor me perdoe te amo sou grata sou grata sou grata limpa do meu coração o receio de que eu nunca vou ganhar dinheiro porque ele não vem para pessoas como eu sinto muito por favor me perdoe te amo sou grata sou grata sou grata limpe o fato de que eu fico bloqueada quando se trata de receber a prosperidade na minha vida venha ela em forma de dinheiro saúde ou felicidade sinto muito por favor me perdoe te amo sou grata sou grata sou grata limpe a sensação de que eu vou acabar indo à falência e de que tudo que eu recebo ligado ao amor de alguma maneira acaba sendo tirado de mim sinto muito por favor me perdoe te amo sou grata sou grata sou grata limpe essa sensação de que eu não sou digna de ter dinheiro ou de ter amor sinto muito por favor me perdoe te amo sou grata sou grata sou grata limpe o fato de eu acreditar que se realmente Deus importasse comigo eu não estaria falida assim eu não estaria sozinha assim eu não estaria doente assim sinto muito por favor me perdoe te amo sou grata sou grata sou grata limpe essa minha crença de que eu tenho o que mereço e se eu não tenho mais é porque eu não sou merecedora limpa isso em mim senhor sinto muito por favor me perdoe te amo sou grata sou grata sou grata limpe eu não me eu sentir que eu não mereço amor sucesso dinheiro fama e por isso as coisas não acontecem em minha vida sinto muito por favor me perdoe te amo sou grata sou grata sou grata limpe a sensação de que por mais que eu me esforce durante a vida eu vou nadar nadar e morrer na praia porque eu não fui talhada para coisas grandes limpa isso no meu coração e na minha mente senhor sinto muito por favor me perdoe te amo sou grata sou grata sou grata divino criador pai mãe filho em um se eu minha família meus parentes e ancestrais lhe ofendemos a sua família parentes e ancestrais em pensamentos palavras atos e ações do início da nossa criação até o presente nós pedimos o seu perdão deixe isso limpar purificar liberar cortar todas as lembranças bloqueios energias e vibrações negativas e transmite essas transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim está feito respira bem fundo pode abrir os olhos volta a entrar em contato com essa sala perceba seu coração mais leve perceba que seus pensamentos estão mais tranquilos perceba que você está se conectando com amor 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 quando a gente vibra nessa frequência a gente volta a se conectar com a fonte de todas as coisas e bênçãos imediatamente começam a chegar para a nossa vida hoje você já vai ver presentes acontecendo hoje já vão acontecer coisas boas coisas inesperadas porque você acabou de dar uma limpada nos seus pensamentos no seu coração claro que a gente precisa insistir nos exercícios não é numa única vez que a gente já resolve tudo mas você deve estar mais se sentindo agora conectado com o momento presente com aqui e agora menos presa ao teu passado e menos presa à ansiedade do teu futuro isso ajuda muito 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 nós vamos então fazer esses exercícios poderosos trabalhando cada uma das áreas que atrapalham a nossa prosperidade no intensivão do Ho'oponopono pela prosperidade que começa na próxima segunda para ganhar essas sete aulas com os exercícios poderosos gratuitas você precisa estar no grupo VIP porque as aulas vão acontecer lá eu vou colocar o link lá no WhatsApp então entra no grupo VIP marcialuz.com barra VIP está debaixo desse vídeo o link para entrar no grupo VIP você vai clicar você vai entrar no grupo VIP do WhatsApp e lá vão acontecer as aulas tá então entra agora já garante a tua vaga fica lá no grupo a gente não vai ficar batendo papo no grupo o grupo vai ficar silenciado só no dia das aulas eu vou mandar o link para vocês poderem participar é muito poderoso convida seus amigos e familiares para entrarem também manda o link para eles para eles também usufruírem e o intensivão do Ho'oponopono pela prosperidade para que todo mundo volte a ter saúde física emocional mental e consiga se abrir para receber todas as bênçãos que o universo tem para nós tá marcialuz.com barra VIP entra lá no grupo estou te esperando lá na próxima segunda-feira começa o intensivão gratuito e online é meia horinha às nove da manhã meia horinha às nove da noite porque duas vezes por dia porque em cada horário a gente vai estar trabalhando um sabotador uma crença limitante algo que tá te atrapalhando na tua prosperidade cada dia nós vamos trabalhar uma das causas que atrapalham a tua prosperidade crença de não merecimento crença de escassez sabotadores adquiridos durante a infância sabotadores adquiridos na fase adulta é é é questões herdadas dos nossos ancestrais cada aula nós vamos trabalhar um conteúdo desse na prática como nós fizemos agora de maneira bem poderosa certo? beijo pra todo mundo compartilha essa live pra que mais gente possa usufruir do exercício do ensinamento de hoje e mais gente possa entrar também no intensivão gratuito que eu tô oferecendo pra vocês na próxima semana combinado? compartilha agora então e aí Tchau. Tchau.